Vamos. Ei. Pode deixar, por favor. O que precisa acontecer pra você ir pra aula? É lá. Aqui por acaso é uma escola inclusiva? A psicóloga não falou isso. As crianças com deficiência são minoria. As crianças eram estranhas e os pais são piores. O que você tá fazendo? Idiota, idiota! É que eu gosto de ajudar outras mães só isso. Você não me ajudou. Eles me deixaram louca. E eu queria distância. A nova mãe não parecia muito satisfeita com a escola. Mãe, tá louca? Bem, eu não queria dizer que eu acho que crianças que têm deficiências como a Toccio não deveriam estar na escola. Depois eu entendi que devo ter jogado mal. Com licença, mas o que estão falando aqui são estereótipos terríveis. Eu acho que eles são legais. Estamos lidando com a mesma coisa. Ah, Toccio! A causa é protestar contra a exclução. Talvez a gente possa se dar bem e virarmos uma equipe. Você é incrível pra caralho. Nós somos as mães dos pinguins. Toccio! 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 Obrigado.